Bom pessoal, dando sequência aqui na visita ao Musal, um dos novos espaços proporcionados pela reforma do Musal é a FAB, a Força Aérea Brasileira na Guerra, uma sala dedicada somente ao primeiro grupo de aviação de caça e a primeira ELO na Itália. Olha como ficou legal isso aqui, a FAB na Guerra. Convidamos vocês a conhecer essa história. Fotos dos nossos Thunderbolt operando na Itália. Aqui nós temos alguns itens removidos de aeronaves que lutaram na Itália, como essa aqui, a primeira carenagem pintada na Itália para a missão número 1 em Tarquinia, em 1944. E você percebe o seguinte, o que está diferente aqui nessa pintura do avestruz do primeiro grupo de caça? Não tem ainda o desenho do FLAC, da artilharia antiaérea. Por quê? Porque esses aviões não tinham começado a tomar tiro ainda. Na sequência, essa bolacha foi aperfeiçoada e recebeu os tiros de FLAC no céu, representando o fogo antiaéreo do inimigo. E os pilotos eram organizados em esquadrilhas por cores. Então você tinha a esquadrilha verde, a esquadrilha vermelha, a esquadrilha azul e a esquadrilha amarela. E vários dos pilotos do primeiro grupo de caça, incluindo o Meira e tantos outros, né? Reproduzidos aqui nessas fotos históricas dos nossos pilotos lutando na Segunda Guerra Mundial na Itália. aqui ó, a gente tem um leme direcional de um P-47 Thunderbolt atingido pela FLAC alemã. Olha o buraco que os 20mm, 37mm e 88mm abriam os aviões. literalmente, o leme direcional foi praticamente seccionado, quase um terço dele, né? Olha isso. Aqui ó, a USBATO, United States Brazil Air Training Unit, que funcionou aqui no Campos da Fossos, né? Aqui ó, a placa que mostra os integrantes do USBATO por ordem de atividade e a placa aqui mostra o que era o USBATO. United States Brazilian Air Training Unit, curso realizado na base aérea de Natal de outubro de 43 a março de 44, avião PV-1 Ventura. Ou seja, o pessoal que ia patrulhar os nossos mares caçando submarinos alemães, né? Aqui ó, a reprodução do Centa Pua, documentário feito para contar a história do primeiro grupo de caça, principalmente quando eles estavam na Itália durante a Segunda Guerra Mundial. Várias fotos aqui dos nossos pilotos, em momentos marcantes das suas vidas, antes da guerra, durante a guerra. A bandeira brasileira, que era hasteada na base onde os nossos aviões brasileiros estavam na Itália, que é essa mesma bandeira aqui, que aparece nesse frame de um vídeo dos nossos P-47, puxando uma chandelle. E aí, aqui os nossos pilotos, nossos heróis, nunca serão esquecidos, nunca, vai se depender de mim, nunca. Então aí ó, porque herói é quem luta pelo seu país, e não quem fica trancado numa casa de mentira, fazendo coisas de mentira, para um monte de gente que fica assistindo de uma maneira totalmente estúpida, uma besteira, que já tem 22 anos, que engasopa o cérebro da nossa juventude. Herói, meu querido, é isso aqui ó, herói, são esses caras que estão na tela aí ó. Aqui alguns armamentos capturados do inimigo, vamos entrar aqui, para mostrar para vocês. Olha a quantidade de coisa, preservada, material da Segunda Guerra Mundial, hein. Aí nós temos aqui, uniformes, capacetes, capacete ainda no estilo britânico, né. Aqui já o capacete no estilo americano. Aqui uma reprodução de um bornal, um chapéu de frio, o famoso marmitão. O que eu usei em 1991 é absolutamente igual a esse. O cantinho que eu usei quando eu fui soldado em 1991, absolutamente igual a esse. Sem nenhuma diferença. O kit de talher que eu usava em 1991, igualzinho a esse. Sem tirar nem pôr. Cinto NA, igualzinho a esse, tirando o S. A gente usava ainda nos anos 90, muita coisa criada para ser usada na Segunda Guerra Mundial. Uniforme da Força Aérea Norte-Americana na Europa, do Exército dos Estados Unidos, né. Óculos de voo. Aqui, ó, uma lurdinha, a famosa MG42. Uma metralhadora que tanto aterrorizava as nossas pracinhas pelo alta cadência de tiro. Aqui, ó, com decorações alemãs. Moeda italiana da época, a lira. Uma... um punhal. Com a suástica. Uma cruz de ferro. E várias outras com decorações alemãs. E alguns indicativos de posto, né. Um capacete italiano. Um capacete de aço italiano. E um capacete de aço da Wehrmacht, o exército alemão, com aquela tradicional aba. Cobrindo as orelhas, né. Aqui, mais instrumentos e equipamentos de voo. Mapas que foram utilizados durante a campanha na Itália. E a famosa jaqueta de voo dos pilotos do primeiro grupo de aviação de caça na Itália. Eu ainda vou ter uma igual a essa. A FAB na Segunda Guerra Mundial. Reproduções de jornais da época dando as notícias, né. Do estorpedeamento dos navios brasileiros. E aqui, para encerrar nossa visita, a FAB na Guerra. O capitão aviador Pedro de Lima Mendes. Cumpriu 95 missões em guerra. Recebendo várias com decorações no Brasil, nos Estados Unidos e na França. Era um homem alto em esguia. E pela sua aparência física, foi uma das inspirações para que o capitão aviador Fortunato. Criasse a figura do avestruz na bolacha do primeiro grupo de aviação de caça. Então, o Lima Mendes foi a inspiração para a criação da bolacha do primeiro grupo de caça. Não sei se isso foi um elogio ou foi uma zoeira do Fortunato. Porque o Fortunato era terrível, né. Mas o que ficou legal, ficou. Vamos lá, pessoal. Tem mais coisa do Musal para a gente ver. Musal para a gente ver. Musal para a gente ver.